Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E pra você que não sabe, ou eu fico nas idas e vindas aí, eu tô de volta no escritório e nos estúdios GetUp. Pra você que caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é GetUp, a GetUp é sua parceira na jornada Kubernetes. Essa com certeza, se você já entrou nesse barco, não é uma jornada simples. Talvez não seja todas as facilidades que nós mesmos contamos aqui nesse podcast. Ou talvez nem todas as dificuldades, tá bom? Mas pra você encontrar facilidades e dificuldades, nada melhor do que ter visibilidade. Olha o gancho que eu fiz aqui pros nossos projetos open source, tá? Nós temos alguns projetos open source pra te dar visibilidade sobre o seu cluster Kubernetes e sobre o que você tem lá dentro. Como diria Dominic Toretto, um bom piloto sabe tudo que tem dentro do seu carro. Então, um paralelo aqui, um bom DevOps aí, tem que saber o que tá rodando na sua infra, o que tá rodando no seu Kubernetes hoje em dia. Então, ter visibilidade sobre isso é a chave pra um sucesso ou, minimamente, você conhecer os seus erros, tá bom? Então, fica ligado. Gera.io barra open source, você pode conhecer um pouco mais. Ferramentas open source, obviamente, pra você ficar um pouco mais feliz e deixar o seu gira mais colorido, tá bom? Bom, já de lado, eu quero apresentar pra vocês o nosso convidado de hoje. E ele é muito mais famoso do que esse podcast. Então, na verdade, a gente tá fazendo um collab aqui, completamente pro meu ganho. Minha sorte em conhecer essas pessoas. Hoje, eu vou apresentar pra vocês o Fabrício Veronese. Eu, na verdade, vou deixá-lo se apresentar. Conta pro mundo se alguém ainda não te conhece. Fala aí, pessoal. Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fabrício Veronese. Sou arquiteto de soluções com foco em DevOps. E eu tenho um canal do YouTube, perfil também no Instagram, onde eu ajudo a galera a entender mais sobre esse mundo de DevOps e de Cloud. E eu também tenho o meu treinamento, o DevOps Pro, que ajuda você a dar mais um passo rumo à elite dos profissionais de TI, né? Como eu falo, pra que você seja capaz de criar esse tipo de solução, né? Pra que você ajude aí o João a ter menos dor de cabeça no dia a dia, pra que você utilize as ferramentas aí da GetUp junto pra, cara, dar aí a sua evolução profissional. Legal, legal. Olha, então, se alguém não conhece o Fabrício, eu deixei aqui em algum canto. Se você tá vendo a gente, nosso rosto bonito aí no YouTube, tá bom? Tem o link aí pro canal dele, né? E se você tá só ouvindo, na descrição também. E também para o DevOps Pro, que é um curso, Fabrício, eu vou deixar você falar um pouquinho, mas que é um curso pra quem quer sair do zero, independente aí se você é dev ou se você é de operações, independente do seu background, é pra você sair do zero e conseguir chegar a uma proficiência em DevOps, vamos chamar assim. O que você destaca aí, de repente, do DevOps Pro pra quem tá querendo entrar nesse barco, independente de como esteja esse barco? Não vamos comentar sobre isso ainda. Então, cara, o DevOps Pro começou justamente quando eu comecei a querer entrar nesse mundo de DevOps, quando eu comecei a me inserir nesse mundo de DevOps. Eu comecei com um treinamento só de Kubernetes, chamado KubeDev, e depois, com o feedback dos alunos, a gente decidiu criar a formação DevOps Pro. Os alunos, hoje, o pessoal do KubeDev faz parte do DevOps Pro. E, cara, eu pensei no DevOps Pro justamente pra ajudar não só a galera de desenvolvimento, que é o meu background, mas também de infraestrutura, a conhecer o ecossistema, brother. Porque muitas vezes a gente vê essas ferramentas, a gente vê, putz, infraestrutura como código, vê Kubernetes, vê Docker, e não são coisas fáceis de aprender. Às vezes, putz, a gente olha assim no YouTube, olha em algum conteúdo, acha que é mole. Não é. É fácil até a segunda página. E pegar tudo isso depois, todas essas ferramentas, e montar o ecossistema pra você realmente colocar essas práticas pra funcionar, cara, você precisa fazer isso tudo em conjunto. Você tem que pegar o Terraform, montar a pipeline, você tem que pegar o Kubernetes, utilizar junto com ferramentas de observabilidade pra você realmente conseguir colocar a aplicação no ar, e entregar o valor pro cliente. Que no final, é isso que a gente faz. A gente entrega valor pro cliente e resolve o B.O., mantém aquela parada no ar. E eu fiz, eu criei o DevOps Pro justamente pensando nisso. Pensando em apresentar pra quem quer, do absoluto zero, entrar no mundo de DevOps, conhecendo todo o ecossistema, as principais ferramentas do mercado. Massa. Olha, eu não costumo falar com desenvolvedores aqui, até tenho amigos que são, nada a ver? Essa piada é muito péssima. É, mas por vir de operações, normalmente Kubernetes está ligado mais à infraestrutura e a esse perfil. Normalmente são essas pessoas que aparecem por aqui. Mas, pelo seu background, desenvolvedor, e talvez por uma conversa que sempre está no entorno disso, de quanto o desenvolvedor precisa saber de Kubernetes pra usar Kubernetes. Mas, minha pergunta tem um porém aqui, porque, na prática, nem todas as empresas, ou talvez grande parte das empresas, tem tanta gente pra separar em times, né? Na maior parte das empresas, é um ambiente pequeno, ou talvez os times são responsáveis por uma gama grande de coisas. Então, todo mundo é meio seu severino e tem que fazer de ponta a ponta. Então, na sua experiência, tanto com curso, ou na sua própria experiência prática, no que que isso muda? Até onde o dev deve. Até onde o dev deve é ótimo, né? Cara, então, eu gosto de falar... Quando a gente fala de Kubernetes, eu gosto de separar o Kubernetes em duas frentes. Poderia até colocar três, mas eu acredito que segurança, a gente pode até falar um pouco sobre isso, é um dever de todos, vamos dizer assim. Mas eu gosto de separar o Kubernetes em duas frentes. A frente de aplicação, que é aquela frente que, cara, a gente tem que subir a aplicação, definir os nossos deployments, definir lá os nossos manifestos, todas as boas práticas do Kubernetes. E quando eu digo boas práticas, também falar sobre segurança, sobre network policy, sobre distribuição dos nossos pods dentro do cluster. Então, isso eu falo muito que é a parte de aplicação. Cuidar que a aplicação consiga ser executada corretamente num cluster Kubernetes. E a segunda parte é a parte de administração, que seria mais aquela parte mesmo de operação, subir o cluster Kubernetes, instalar o Linux, subir lá o cluster, sei lá, com o BDM ou RKE, seja lá o que você estiver utilizando. Eu gosto de separar nessas duas partes, administração e aplicações. Cara, eu considero que o desenvolvedor, ele deve entender de aplicações, e quando eu digo aplicações, não é fazer um deploymentzinho lá, configurar o secret e está tudo bonitinho. Não. Cara, como é que eu faço para distribuir os meus pods dentro do cluster Kubernetes? Porque muitas vezes a gente fala, pô, escalabilidade, resiliência, e a galera acha que, putz, eu executo lá kubicetel e aleluia, e puta, vai subindo no ar, vai estar funcionando, tudo certo, e a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente fala em aplicações de maior porte, em empresas que realmente estão preocupadas com disponibilidade, a gente tem um deep dive muito maior para se fazer, que é a distribuição dos pods. Eu falo que uma coisa que é muito deixada de lado junto com a segurança é essa parte de afinidade nos nós, afinidade dos pods ou anti-afinidade. São conceitos que são importantes e a galera, puta, deixa muito de lado. Quantas vezes você não já pegou aí, em ambiente de execução, afinidade ou não configurada, ou mal configurada, e aí, putz, eu botei aqui meu cluster Kubernetes rodando, sei lá, EKS, AKS, enfim, rodando em várias regiões diferentes, com o nó em várias regiões, em várias zonas de disponibilidade diferentes, mas, cara, a aplicação não está configurada para ser distribuída nessas zonas de disponibilidade, porque você esqueceu a afinidade. E, cara, isso são conceitos importantes que o dev tem que sim entender, porque ele entendendo isso, ele faz até com que ele codifique melhor a aplicação e começa a pensar na aplicação sendo executada em um ambiente como esse e fica muito mais fácil ele entender até o que ele pode deixar de codificar, deixar de colocar em código para colocar isso configurado no cluster Kubernetes e, assim, codificar menos, ter mais produtividade e garantir até menos bugs, porque quanto mais código, mais bug a gente tem. Olha, gostei disso que você estava falando, mas antes de voltar sobre o Afint, eu vou voltar nisso, você não acha, por falta de uma palavra melhor aqui, mancada do nosso lado, esperar ou pedir que um dev saiba sobre máscara de rede? E aí eu vou conectar aqui, porque Terraform, eu acho que é algo que o desenvolvedor consegue entender rápido, talvez até mais rápido do que as operações, né, clássica vindo para DevOps aí, mas os detalhes, né, o que esse Terraform vai criar, né, então vai criar um EKS lá, cara, se você só chamar o módulo, você não está diferenciando nada do que criar com o mouse. E aí a pessoa precisa entender de máscara de rede para saber quantos pods vão ter num nó, quantos nós ela vai ter e distribuição disso tudo, porque senão lá na frente ela vai ter outros problemas mais sérios assim, né, ou talvez vai, os recursos vão ser mal utilizados, ou ela vai pegar e meter uma máscara gigantesca, né, e deixa lá, né, e aí ela vai tentar um dia conectar dois clusters e aí nunca vai dar certo. Coisas do tipo, não é ruim a gente esperar isso do dev por parte de operações, sei lá? Cara, eu acho assim, eu acho que o dev de cara, é como eu disse, ele não vai provisionar ali o cluster sozinho, botar tudo para subir ali e, putz, sem auxílio nenhum. Não, ele, putz, vai estar ali alinhado com a equipe de ops, né, de operação, de plataforma, enfim, até porque é DevOps, não é só o dev, se o sol dev, aí sim teria que saber, mas eu acho que inevitavelmente em algum momento ele vai entender, né, talvez não mais do que um profissional de operação, pô, cara, eu já trabalho com isso há um bom tempo, né, já trabalho com cloud, já tenho um tempo, Kubernetes, mas assim, eu duvido, duvido que eu sei mais de infraestrutura do que você. Ah, tenho certeza que sim. Não, putz, assim, duvido que eu vou saber mais, porque assim, a minha vivência é muito maior com desenvolvimento, mas assim, você falar para mim, putz, o que é uma máscara de rede, como é que eu isolo uma subrede para poder isolar ali o banco de dados da aplicação, cara, eu sei como é que é, entendeu? Então assim, eu acho que o dev, ele tem que ter esse conhecimento para auxiliar a equipe de operação, porque senão, é a mesma coisa que eu estar numa roda de amigos e putz, cara, uma galera fala espanhol e a outra galera fala inglês, entendeu? A gente tem que ter ali uma linguagem em comum, então, por isso que é importante ter esse conhecimento também do desenvolvedor em relação à infraestrutura. Assim também, como é importante o profissional de operação saber ali de programação, quer dizer que ele vai ser um programador, vai desenvolver ali um projeto do zero? Não, mas ele consegue auxiliar a equipe de desenvolvimento para criar o pacote de uma aplicação, para achar ali uma vulnerabilidade, talvez de um pacote de uma imagem de contêiner que está sendo utilizada. Esse é o conhecimento, vamos dizer, híbrido, que é a interseção ali de conhecimento. Agora, um desenvolvedor tem que saber subir um cluster Kubernetes na monheca com Linux, botar lá para subir? Não, ele pode até acabar aprendendo com o processo, mas assim, espera-se que isso não é o papel também dele do dia a dia, porque o papel dele é outro, é entregar software, entendeu? Não, legal, massa. Eu concordo com você e acho que o mais difícil é a gente ir caminhando nessa intersecção, talvez pela quantidade de coisas infinita de projetos e de, isso falando só de entradas externas, projetos da CNCF, projetos desse ecossistema e do lado de dev, frameworks, features e pacotes que você tem que atualizar e etc. Então, talvez esse é o mais difícil de dosar e de você ir mergulhando um pouco ou usando um pouco o sapato do outro. Mas eu concordo total que eu não preciso ser o desenvolvedor do time para entender um pouco mais sobre desenvolvimento, sobre as aplicações que a gente faz aqui no ambiente que você está trabalhando ali e isso com certeza vai influenciar na sua operação, em como você conduz a operação e como você conduz o seu ambiente como um todo. É porque sabe o que acontece, isso é uma parada que acontece muito com o desenvolvedor. Desenvolvedor, ele normalmente tem a mania de querer fazer tudo do zero. A gente tem essa mania de querer fazer tudo do zero, porque eu vou codificar proxy reverso melhor do que a galera da Indinex. Eu tenho certeza disso, saca? Então, muitas vezes, conceitos importantes de infraestrutura, de instrumentação para observabilidade que, cara, se a gente conhecer um pouco mais o mundo do lado, o mundo de infraestrutura, a galera de infraestrutura, o mundo de programação, você consegue ver que já tem práticas existentes, já tem ali algo pronto que você consegue plugar. Puts, quantas vezes a gente vê uma equipe querendo montar uma ferramenta de dashboard para verificar log, verificar informações afins, quando a gente tem uma ferramenta como, por exemplo, Grafana, para, cara, mostrar isso já pronto e a gente plugar isso na nossa solução, entendeu? Talvez isso se conecte um pouco, e aí eu não sei, eu sou novo em participar da comunidade, em tentar entender, e ainda estou tentando entender, sou extremamente novo nisso, mas talvez a gente não tenha uma cultura de colaborar de verdade, que eu acho que se conecta a isso que você estava dizendo, porque muitas vezes a pessoa vê uma feature, ou algum detalhe, e ela acredita que descobriu o ouro, então tipo, puta, olha só, não tem isso aqui no Nginx Ingress, eu vou fazer um novo do zero, tudo, por causa dessa feature, porque eu descobri a América e é isso aqui, isso aqui é o novo, tanto é que se a gente for ver Ingress, a última vez que eu tentei contar tinha uns 15, e com certeza tem mais deles assim, com detalhezinhos muito peculiares, mas que às vezes se a gente colaborasse mesmo, um PR, uma feature nova para aquele Ingress, para aquele projeto, Ingress, já que a gente está falando disso, mas para aquele projeto que você já usa, ou que de repente ele já faz 99% das coisas que você queria, e tem aquele 1% vagabundo que não tem ainda, então você poderia colaborar com isso e o projeto ganhar uma feature a mais, mas me parece que falta essa cultura da gente colaborar, mas talvez da gente entregar esse conhecimento, que a gente vai lá fazer e vai entregar isso para o mundo, digamos assim, você acha que é mesmo só cultura assim, ou sei lá, vale a pena mesmo construir do zero, até meio contra aquela filosofia, sobre a gente enxerga mais longe, porque está nos ombros dos que vieram antes e coisa do tipo? Eu acho que fazer do zero algo, cara, só se você, você tem que ter algum requisito muito importante, assim, em relação a, cara, eu não quero compartilhar código e hoje, cara, sei lá, nem vejo muito sentido nisso, assim, de não querer compartilhar código porque, ah, eu não quero adotar uma ferramenta open source, mas eu acho que, assim, quando a gente está na comunidade, quando a gente participa mais da comunidade e, putz, eu participo até um pouco menos hoje, mas, assim, ainda participo, você está participando, eu assisti, inclusive, eu ouvi os podcasts de você lá na Cubicom e tal, isso acaba sendo muito pouco divulgado, cara, assim, a gente que está na comunidade, a gente está numa bolha, brother, e aí, quando você vai para fora dessa bolha, tem muita gente de TI que não é ativa nessa parte de comunidade ou, muitas vezes, parece até meio louco, não sabe nem que existe, saca? esse tipo de movimento, entendeu? Ah, sabe que existe um lance de open source e tal, mas que, assim, não sabe, muitas vezes, até como participar, como, de repente, até traduzir um documento ou algo assim, então, assim, eu acho que, cara, sim, a gente tem que participar desses projetos, né, conseguir entregar novos recursos quando faz sentido para a gente, ao invés de escrever do zero, mas eu acho que, talvez, uma divulgação maior, ou então, sei lá, não sei como é que a gente conseguiria fazer uma aderência maior das pessoas, entendeu? Ah, também não sei, mas sabe o que eu fico pensando nesse momento aqui, né, normalmente, olha, para quem não sabe, tá bom, esse podcast não tem roteiro, tá bom, eu penso enquanto falo, mas o que eu fico pensando é que, às vezes, as empresas estão supervalorizando seu passe, no sentido de que o nosso código é muito confidencial, o que a gente desenvolve aqui é tecnologia da NASA e a gente vai lançar a próxima coisa revolucionária que a gente construiu do zero, que eu acho que nem existe mais isso, acho que, olha, sei lá, talvez, pelo menos no mundo visível aí, até onde eu consigo chegar, a gente, nos últimos séculos, não inventou nada do zero, sempre foram novas coisas ou, como um cara que eu gosto muito de ouvir, que se chama Murilo Gunn, né, ele fala que criatividade é muito difícil se encontrar, normalmente a gente encontra combinatividade, né, que a gente conseguiu com uma ideia louca juntar umas coisas e aí, pum, saiu outra, mas do zero é muito difícil, e aí, voltando que as empresas e talvez as pessoas estão supervalorizando isso, né, de que o que eu estou desenvolvendo aqui é super diferente ou, às vezes, né, a gente até estava batendo esse papo offline sobre plataforma, né, então, conectando com o desenvolvedor, usar Kubernetes ou não, né, sempre vai cair nessa história, né, dos platform engineers, 2023, a gente só falou disso, e agora vamos ver se vira em 2024, mas que toda empresa, pelo menos quase todas que a gente encontra por aí, ela quer uma plataforma, mas ela acredita que o processo dela e que o ramo ou o ambiente dela é muito exclusivo e que ela precisa de uma plataforma só dela, sei lá, me parece que isso não é real, e que se a pessoa descer um pouquinho do trono da ilusão dela, ela vai se tocar tipo, putz, cara, um CICD aqui resolve. Ah, lembra quando a gente falava muito de microserviço lá atrás? Galera, a gente, pelo menos a área de desenvolvimento, falava muito, assim, em relação a microserviço e queria sempre pegar aquelas ferramentas que a Netflix adotava, sabe qual é? A Netflix adotava ali e tal, parará, e eu tenho que adotar também porque a Netflix usa. Spinnaker, já usou alguma vez Spinnaker pra CICD? Não, nunca usei. É horrível. Eu sei que, eu conheço aí, é bem bosta, eu conheço a fama que ele é bem bosta, mas assim, cara, tem duas ferramentas de, tem três ferramentas de CICD que assim, cara, eu gosto pra caralho, é assim, Jenkins, porque putz, eu utilizei muito, né, mas eu sei que hoje em dia eu já não, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas assim, talvez meu sentimento seja nostálgico, vamos dizer assim, mas assim, eu acho que, tem seus problemas, mas assim, dá pra, assim, é muito, muito melhor do que as pessoas acham, né, as pessoas falam. e eu sou muito fã também do GitHub Actions e do Azure Pipelines, assim, são as ferramentas que eu mais gosto, assim, em relação a CICD, mas eu sei que o Spinnacle é, Spinnacle, enfim, é zoado, mas assim, a gente teve uma época que a gente ficou nessa parada de querer criar a utopia pra se desenvolver microserviços, e aí, a gente foi amadurecendo, vendo que, putz, tomando porrada, né, tomando porrada, gastando dinheiro, né, as empresas gastando dinheiro, então assim, microserviço hoje é algo que, cara, é uma arquitetura, é uma abordagem validada no mercado, é utilizado, as principais empresas utilizam, mas não como a gente falava que era, sei lá, dois, três anos atrás, a gente foi amadurecendo, vendo que muitas coisas a gente não vai utilizar o que a Netflix usa, a gente vai utilizar o nosso framework, o nosso workflow de trabalho, né, adaptado às nossas necessidades, e eu vejo hoje engenharia de plataforma assim, a gente está querendo aquela utopia, aquele status quo da gente desenvolver do zero, algo que, porque eu tenho a minha necessidade específica, mas eu tenho certeza que, assim, na verdade, a engenharia de plataforma vai ser a nossa, é, né, na verdade, a junção do que a gente já sabe de DevOps, de infraestrutura como código, de pipeline, né, e outras ferramentas integradas com as nossas necessidades, a gente não vai construir do zero, a gente vai pegar soluções e integrar, e muitas vezes, né, para economizar recurso, por que não adotar uma ferramenta de mercado, entendeu? Legal. E ainda falando sobre isso, né, você estava dizendo sobre detalhes e economizar, economizar, ou talvez usar direito, né, o melhor possível, né, os recursos que você tem, normalmente eles passam por boas práticas, entre aspas, né, aqui, porque o que são as boas práticas, né, eu costumo dizer que a gente ainda não encontrou as dez, as tábuas da lei do Kubernetes, né, existem diversas listas, assim, né, umas mais famosas que outras, mas, beleza. Conectando isso com o que você estava falando lá no início sobre anti-affinity, por exemplo, é porque eu vejo que algumas pessoas, elas acreditam que o Kubernetes faça mágica, que ele simplesmente, a escalabilidade é infinita, ele separa as coisas, a resiliência infinita, e você não precisa fazer nada, você só faz o deploy e o Kubernetes faz todo o resto. Mas talvez, eu não sei como você aborda isso nos treinamentos ou na prática, é porque o Kubernetes não te obriga a quase nada. Anti-affinity, por exemplo, pá, das coisas que ele não te obriga, essa está na lista, longe, assim, essa é a que mais eu estou achando, Network Policy também, tipo, vai embora. Cara, é raro você encontrar um cluster com Network Policies usando, usando Network Policies, né, pode ser que a pessoa até esteja usando um Calico, um Cilium, né, que te dá a possibilidade, mas ativar Network Policies, são raros. Como que você aborda esses detalhes, assim, que não são obrigatórios, mas impactam diretamente no resultado final, né, porque a gente, o seu exemplo foi ótimo, alguém falou lá sobre disponibilidade, sobre SLA desse cluster, criou um cluster com diversas zonas, né, você está gastando mais dinheiro porque muitas vezes está comunicando entre pods, entre zonas, mas no final das contas, a pessoa está rodando três, quatro, cinco pods daquela aplicação, ou cinco, né, numa única zona, você tem um problema, perde aquela zona, mas até redistribuir isso, já ficou muita gente chateada. Esse é o B.O., esse é o B.O., cara, esse é o B.O., porque assim, a gente fala muito sobre, que nem você falou, né, tudo muito mágico, é tudo muito lindo, né, você pega aquele, aquele manifesto de deployment, né, que tem, sei lá, 50 linhas, aquele feijão com arroz, coloca para rodar, e ele incrivelmente roda, né, ele incrivelmente roda, né, e aí você pensa, putz, eu, pô, estou rodando aqui, está perfeito, se está no ar, está certo, né, se está no ar, está certo. Aí entram, né, os problemas que a gente vai começando a pegar no dia a dia, né, de, como você falou, cara, a gente está numa região, né, ou melhor, numa zona de disponibilidade, e aquela zona de disponibilidade caiu. Quando você vai ver, cara, está tudo distribuído ali, né, está tudo, distribuído ali naquela zona, e, pô, beleza, você tem um tempo ali que o pod vai levar para ser redistribuído, e, cara, putz, esse tempo, né, que a gente, vamos botar aí, gira, né, por default ali, gera por volta de 5 minutos ali, né, se a gente pegar as regras do Node Controller e tal, é, cara, 5 minutos é muita coisa, né, brother? Dá tempo do gerente te ligar, não dá? Dá tempo do gerente te ligar, e aí, no final, cara, o gerente, ou a pessoa que assina o cheque, ou muitas vezes manda você tocar aquele projeto, vai ver que, putz, peraí, pô, eu estou usando o Kubernetes, eu estou utilizando aqui, cara, a obra de arte, né, da nuvem, do ambiente resiliente, e, cara, a minha aplicação ficou fora por 5 minutos, né, pô, o Kubernetes é uma droga, e aí, a gente começa a pegar alguns tomadores de decisão, que vão começar a não querer adotar um ambiente desse, porque teve uma experiência ruim, mas o problema não é a ferramenta, o problema é a gente, entendeu? Então, assim, é muito importante quando a gente está nessa, nessa, numa posição de, cara, implementar algo técnico, principalmente, putz, quando a gente está trabalhando com uma arquitetura de cloud, é quando a gente está trabalhando com uma arquitetura, é, de micro serviços, enfim, seja on-premise ou não, e seja você desenvolvedor ou não, é importante você entender como aquilo funciona. Então, assim, putz, você fez ali o processo de deploy, cara, o que aconteceu ali por debaixo dos panos? O profissional que chega ali, ah, subi ali, beleza, o deploy, e está tudo funcionando, pô, se está funcionando, está certo, e abandona o conhecimento, não tenta aprofundar ali mais o conhecimento, entender o que acontece por debaixo dos panos, entender que ali por detrás tem um scheduler, que vai analisar ali a especificação do pod, vai determinar onde esse cara vai ser executado, que você pode customizar isso, e que tudo isso faz diferença na hora de você rodar a sua aplicação, cara, é um erro do profissional, porque todo mundo tem o direito de errar, todo mundo tem o direito de errar, porque todo mundo está em constante aprendizado, eu erro direto, você provavelmente erra, todo mundo erra, mas a gente tem que ter responsabilidade e entender o que a gente pode errar e o que a gente tem que entender a mais, porque, cara, o Kubernetes é um gigante, brother, você consegue ter infinitas possibilidades quando você trabalha com ele, mas é igual o tio Ben fala, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é importante você colocar aquilo para rodar, de uma forma que realmente você está fazendo o seu melhor, e aí entra uma parada, que eu acho que é um problema muito comum da gente que trabalha com TI, que é o lance da vaidade, que é não saber falar com o colega, sabe qual é? Tipo, um dos períodos que eu mais aprendi, e que foi quando eu comecei a me interessar mais por DevOps, entender mais sobre essa parte de arquitetura, entender a arquitetura do Kubernetes, foi quando eu sentei do lado do profissional de infraestrutura, o cara começava a mexer lá no lance da AWS, montar lá os componentes da AWS, e o cara, o que você está fazendo aqui? Putz, estou subindo aqui, estou botando um proxy reverso, estou botando aqui um balanceador de carga, e foi um dos momentos mais ricos para mim profissionalmente, que foi quando eu comecei a absorver esse conhecimento de infraestrutura, e falei, cara, tem muita coisa que eu codifico, que eu poderia não codificar por conta desse conhecimento, então assim, até onde o profissional, até onde a responsabilidade do profissional saber afinidade, ou saber network policy, e implementar isso, cara, é responsabilidade dele, a partir do momento em que ele participa do processo, então ele tem que entender como a parada funciona, não sei se você concorda comigo nesse ponto. Não, pode crer, eu concordo, eu acho que, eu concordo total sobre, muitos erros estão acontecendo no processo disso, né, às vezes a empresa ou o time, ali, não definiu processos, e simplesmente um deploy sem o affinity pode passar, e pode entrar lá, né, talvez esse foi um dos grandes pontos de por que a gente criou, né, o Marvin, para a gente poder escrever nossas próprias checagens, porque essas regras mudam de ambiente para ambiente, às vezes, no meu ambiente, eu nem tenho um cluster com mais de uma zona, então, essa checagem pouco importa para mim, né, tipo, essa questão aí, nem é importante, porque no final das contas, tem vários pods, eles vão se distribuir ali, e se cair uma zona, eu me viro, né, naquele momento, disaster recovery. Não, é pior, cara, é pior, eu acho que não é pior do que eu me viro, é botar responsabilidade na ferramenta, é tipo, ah, eu, a zona caiu, eu não preciso fazer nada, porque o Kubernetes vai resolver. Sim, total, sacou? Aham, aham. Quer ver, eu vou falar um exemplo, tipo, isso é clássico, eu digo aqui, putz, estou cuspindo pauta, porque eu fazia isso, tá, eu já fiz isso, mas, cara, quantas vezes eu codifiquei a aplicação, sem me preocupar com o endpoint de health check, saca? E quantas vezes eu já vi cenários, em que o liveness probe não estava configurado? e é um detalhe simples, mas que se a gente, como você disse, né, se a gente entender o porquê disso, né, não é simplesmente porque eu quero encher o saco do dev, tipo, cara, cria uma linha, e muitas vezes a gente vai dizer, pô, uma checagem, dump aí, é uma coisa tranquila para você criar, só para o Kubernetes ficar batendo, cara, mas por que é importante isso? Eu gosto dos porquês das coisas, odeio quando as pessoas me dizem, simplesmente, tem que fazer isso, porque sim, né, fui criado com o Zequinha, né, então, porque assim, não é resposta, nem vem com essa, né, mas esses detalhes, assim, fazem toda a diferença, mas, ainda advogando para o diabo aqui, como você acha que isso pode se traduzir na prática? Porque aqui a gente está falando de um cenário bonito, de Greenfield, que a gente está criando as coisas, né, então, o cara vai fazer um primeiro deploy, poxa, já coloca um Affinity, já criou um cluster bonitinho, e tudo mais, mas, o mais comum, hoje, né, é difícil encontrar um lugar que não tem um cluster Kubernetes lá, mesmo que seja sem dono, vai ter algum em algum canto, e, como seria uma, uma boa estratégia, assim, para poder, não só convencer, né, longe do sentido de igual abaixo, mas, de poder trazer as pessoas para esse lado, de que, olha, vamos, na próxima sprint, começar a colocar Affinity nas coisas, vamos pensar em mais disponibilidade, vamos, porque são alguns detalhes que não precisa ir tão longe, né, um plano de disaster recovery é muito mais complexo, muito mais difícil de se fazer, do que, é, colocar um Affinity, né, e que, às vezes, para o seu SLA, isso já resolve tudo o que você precisava, o plano de disaster recovery, cara, é algo lá para frente, ou talvez, você nem precise resolver isso na prática, no final das contas. Cara, eu gosto da abordagem, cara, de entregar o que mais te dá valor, assim, da entrega de maior valor, né, a gente fala, eu gosto muito da lei de Pareto, brother, quais são aqueles 20% que eu executo, que resolve ali, putz, 80% do meu problema, né, e, cara, eu acho que, você até respondeu um pouco a pergunta, eu acho que você observar o seu SLA, o seu SLO, né, no caso, e você verificar o que você pode fazer, né, qual é aquela pequena mudança que pode impactar positivamente os seus SLOs, né, que, por consequência, né, vai afetar o teu SLA. Você observar isso, e fazer pequenas implementações a cada sprint, e observar se realmente isso está dando certo, cara, eu acredito no melhor caminho, é o caminho que, assim, eu sempre gostei de abordar, que é o que você consegue ter, o máximo de resultado, e com o menor impacto, e o mais importante, que muitas vezes a gente não faz, é explicar o porquê que isso está acontecendo, entendeu, tipo, ah, você falou sobre, até, você falou sobre o Affinity, mas a gente pode até um pouquinho antes, falar sobre, por exemplo, o Resource Cota nos namespaces, cara, putz, às vezes eu tenho um ambiente, alguma aplicação, que está consumindo muito do meu cluster, e, cara, está afetando ali a performance do meu cluster como um todo, por conta de meia dúzia de pods, cara, como é que eu faço para limitar isso? Ah, eu posso botar ali um Resource Cota, naquele namespace que tem ali meus pods, ou então, cara, eu posso colocar um limite ali, para, putz, definir, que sempre vai ter ali a alocação e limitação de recursos, apesar que agora tem as tretas, né, que se você deve definir limite ou não, né, eu não gosto nem de entrar nessa aí, brother, esse aí, eu deixo aí, eu deixo aí para a galera, mas assim, analisar o que vai ter maior ganho, e assumir como dívida técnica, cara, putz, o conceito está aí, cara, a gente tem a dívida técnica, e você sempre tem que pagar parte da sua dívida técnica em cada sprint, é uma, é uma boa prática, você ter ali o teu error budget, então, cara, bota isso em prática, sacou? Massa, massa, é, muito bom, essa treta do CPU Limit é maravilhosa, tá bom? Isso é um podcast à parte, brother. Cara, independente, eu não tenho, eu não tenho uma escolha definida, eu juro para vocês, porque, cara, você lê os dois blog posts, você chega ao final e fala, não é que esses caras têm razão? Que desgraça, eles acabaram com a minha vida, agora eu vou ter que escolher. É, é, é exatamente isso, eu fico assim, eu olho assim, aí eu olho, é o putz, esse cara tem razão, brother, aí eu olho o outro, putz, esse cara tem razão, caraca, não sei, brother. Sim, pode crer. A minha conclusão disso, no final das contas, é muito mais no sentido de que, depende, obviamente, né, olha só, velhos de casa, né, sempre vai falar, depende, mas é que se adapta ao seu cenário, muito mais do que simplesmente colocar um número lá, né, que eu acho que tem tudo a ver com o porquê, né, porque normalmente quando a gente vai obrigar alguém, ela vai colocar qualquer número lá, e aí você vai ficar com um cluster estourando, né, ou escalando, é, e super dimensionado, né, o cluster está vazio, mas está tudo já alocado para algum canto, é, ou então o contrário, né, um monte de aplicação quebrando, porque ela não consegue carregar, estoura limite, e etc. Então, bom, isso é um papo para outro momento. Para a gente caminhar aqui para os finalmentes, o que você diria, talvez, duas ou três dicas aí, para quem quer entrar nesse jogo de DevOps e Kubernetes, para quem está começando total, assim, né, é, alguns passos iniciais que, é, usando a sua, a lei que você gosta, né, alguns passos iniciais que vão dar mais resultado, é, para ele logo de início, assim. Cara, a dica que eu dou é, assim, não por etapas, sabe qual é? Não por etapas, porque muitas vezes, putz, eu tenho treinamento, né, e a gente vê muitos casos, em que a galera fala, assim, ah, pô, sei lá, em dois, três meses, você vai sair do zero, vai ganhar lá 20 mil reais, vai ganhar lá os 18 mil reais por mês e tal, e, cara, muitas vezes a gente acha que realmente isso vai acontecer, entendeu? E que, putz, eu vou direto no Kubernetes, e, putz, eu vou conseguir ali uma vaga de emprego. Cara, você não vai chegar, você pode alcançar, né, esse valor, você consegue alcançar esse, esse patamar, chegar a esse tipo de profissional? Com toda certeza, se você se dedicar, com toda certeza. Agora, a dica que eu dou é não por etapa. DevOps é uma parada que abrange tanto desenvolvimento quanto infraestrutura, né, claro, salvo as devidas proporções que a gente já falou aqui. E, muitas vezes, eu vejo a galera falando assim, ah, poxa, eu não gosto de redes, e, putz, eu posso trabalhar com DevOps? Cara, você pode? Não sei, dependendo de onde vai trabalhar, talvez consiga, mas, como eu falei antes, inevitavelmente, rede vai ser uma parada que você vai ver no seu dia a dia, porque, por mais que, talvez, você não implemente, cara, em algum momento, você vai estar numa call, que vai ter um problema, e o problema vai ser rede, entendeu? Provavelmente, o problema, muitas vezes, o erro vai ser rede. Se não for, vai ser DNS. É isso. Cara, quer ver um exemplo bobo? Exemplo bobo. Você estava falando sobre máscara de subrede para aprovisionamento de pod. Eu estava trabalhando num projeto, e a gente estava utilizando o Azure, a gente estava utilizando o AKS. Ambiente AKS, gerenciado, bonitão, não tem problema nenhum. Só que, tem um CNI do Azure, que você pode definir ali no cluster Kubernetes, que o pod, ele, por mais que esteja no cluster Kubernetes, ele recebe um IP da própria rede, que está o cluster Kubernetes. É como se o pod ficasse público, público na rede. E aí, o que aconteceu? Estourou o número de, a gente colocou lá a porrada de pod, estourou o endereço de rede. E aí, não conseguia mais subir, entendeu? E a gente, caraca, brother, o que está acontecendo, meu irmão? Que, putz, não estou conseguindo subir e tal. Quando foi ver, configuração errada do CNI, entendeu? Em teoria, eu não estaria participando desse tipo de problema. Teoricamente, assim, era algo que, putz, eu sou desenvolvedor. Então, assim, putz, não deveria saber isso aí. Mas, cara, a gente chegou nesse problema. E aí, inevitavelmente, isso vai cair. Aí, tipo, a gente foi lá, né, trocamos o CNI, aí o IP ficou sendo interno ali do Node, e putz, deu tudo certo. A gente tinha que acessar via, via load balance, o Node e tal, mas, deu tudo certo. Entendeu? Mas, você tem que aceitar que você vai ter que navegar entre esses dois mundos. Entendeu? É a mesma coisa que, sei lá, um profissional de infraestrutura, às vezes, chega para você e fala assim, pô, João, eu tenho que saber programar para trabalhar com DevOps? Polêmica, mas deveria. Entendeu? Então, assim, primeiro você tem que aceitar que, assim, a jornada não é imediata, e, assim, você vai ter um caminho, principalmente se você está do zero. Assim, estou considerando a pessoa do absoluto zero. Se a pessoa já é de programação, ou então já é de infraestrutura, putz, brother, você já trilhou bastante desse caminho. Então, assim, a sua jornada vai ser muito mais, não vou falar fácil, mas vai ser muito mais simplificada. Mas, assim, para quem está começando, cara, não deixa a base de lado. E, cara, tem que estudar Linux? Tem, tem que estudar Linux. Cara, tem que entender ali de, quer aprender Docker? Ou melhor, quer aprender cobertura? Net, cara, vai sim aprender Docker, entendeu? Não pula as etapas da base, porque lá na frente, você vai sentir falta disso. Eu sei porque, cara, eu fui aprender load balance, proxy reverso, quando eu caí em ingress controller. Eu falei, caraca, que negócio é esse? Aí, eu tive que aprender, sacou? Então, assim, não pular essas etapas, entendeu? Massa, massa. Eu concordo com você. Eu, tem uma frase que eu gosto, que ela diz assim, que ninguém é obrigado a nada, mais você é obrigado às consequências disso, né? Essa fase se encaixa em quase qualquer coisa. Eu uso ela com meus filhos, né? E eu uso ela para a minha vida, né? Para o DevOps aqui, não seria diferente, porque precisa saber programar para você ser um DevOps? Você não é obrigado, mas vai encarar as consequências. É a mesma coisa que precisa ter faculdade para trabalhar em TI ou whatever? Não, você não é obrigado, mas vai encarar as consequências, né? Eu estava vendo, principalmente a galera que está trampando fora, né? De um tempo para cá, vários países da Europa, principalmente, têm engessido as regras, né? Para as pessoas, para os nômades digitais, ditos desse jeito, né? E aí o que era extremamente simples, né? Hoje está mais complexo, você tem que comprovar diversas coisas, e tem que ter uma faculdade, e cada vez você tem que se destacar mais ainda, né? Então, beleza, encare as consequências disso, né? Das escolhas. Mas, dito isso, eu concordo que não pule fases, né? Acho que a gente tem uma ansiedade, e talvez, né? Acho que a gente também estava falando disso offline, né? Que rede social e a quantidade de coisas que a gente compartilha, causa, gera essa ansiedade, né? De que a gente está olhando uma pessoa que, num momento, a gente admira, e no outro, a gente, tipo, putz, por que eu não estou lá ainda? E talvez essa pessoa não percebeu, não conseguiu ter a realidade de que, fulano demorou 10 anos para chegar lá. Ela já estava no caminho, e o Kubernetes apareceu, e DevOps apareceu, ou a internet apareceu, no nosso caso, né? É, Fabrício. É porque, cara, na verdade, mas é porque é uma parada, porque, assim, a gente, putz, cara, eu comecei com TI, eu tinha cabelo ainda, brother, putz, cara, tinha cabelo, eu estou, pô, sei lá, tem uns 17 anos, 18 anos que eu trabalho com TI, né? Você também trabalha há um tempão. Mas ainda tem o cabelo. Não, você tem o cabelo, verdade, verdade. Eu, eu, o cabelo foi, foi ficando, assim, foi, foi, foi me abandonando. Mas, cara, então, assim, quando entra algo novo, né? Na área de tecnologia pra gente, cara, é muito, como você falou, você falou até antes aí, putz, hoje nada, Murilo Gunn, né? Falou, né? Que hoje nada é do zero. E, assim, putz, cara, nada de tecnologia hoje é do zero. Assim, putz, cara, quando a gente pega chat de EPT, inteligência artificial generativa e tal, cara, foi muito engraçado, porque, putz, algo revolucionário, algo assim, putz, algo sensacional que, assim, a gente usa hoje no nosso dia a dia. Mas, tipo, lá atrás, pô, quando eu tive uma época que eu trabalhei programando pra chatbot, então, putz, toda aquela parte de contexto, as palavras-chave que eu tinha que imputar, né? Pra capturar ali o entendimento da pessoa pra montar ali um chatbot, putz, cara, é muito parecido. Então, quando você começa a pegar esse tipo de coisa, você, ah, putz, é parecido com o que eu já fiz, não é você? Kubernetes, putz, beleza, cara, com tênis e tal, pô, é algo parecido com o que eu já faço ali na infraestrutura, né? Putz, esses conceitos aqui eu conheço. Então, assim, a gente não começa do absoluto zero. Putz, cara, eu trabalhei 16 anos, sei lá, com .NET. Quando eu fui estudar Python, pô, cara, não comecei do zero, né? Eu tô estudando agora Go, tô tomando vergonha na cara e resolvi estudar Go. Mas, assim, cara, eu não tô estudando Go do zero. Então, assim, é pra gente que já tá na pegada, é muito mais intuitivo, é muito mais fácil do que quem já tá começando, do que quem tá começando agora, entendeu? Mas, lá atrás, quando a gente começou, quando eu tinha cabelo, putz, quando, pô, a gente era mais novo, putz, a gente sofreu por isso também, entendeu? Uhum, 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 não, total, total, com certeza. É, eu costumo dizer, quando, por sorte, ou talvez, uma, uma pura, um puro tropeço da genética, eu ainda tenho cabelo, mas é quando, grande parte dos meus amigos, não, ainda tinha cabelo, e eu não tinha essa barba formosa, que deixa a gente muito, que a gente sem barba, é um desespero, né, cara? É triste, é triste, cara. Eu queria ter, eu queria ter mais barba, assim, dos lados, porque eu tenho uma barba falhada, eu queria, queria mais, uma fartura maior, mas... Uma fartura. Eu também não, eu costumo não fazer muito, pra poder deixar desse jeitinho, assim, que inclusive, eu tô tomando o Red Bull aqui, o dia inteiro, né, pra, hoje vai ser uma jornada longa, e inclusive, eu queria dizer, olha, se você que tá assistindo esse podcast, conhece alguém desses patrocinadores, vocês vão mandar eles patrocinarem o Cubicast, por quê? Quem toma Red Bull de verdade? Somos nós, não é esse pessoal que faz esporte. Quem precisa, quem usa essas, qual é o outro patrocinador de todo o podcast? É Insider, a camisetinha, é a gente também, camisetinha preta, é só o que a gente tem, e o outro é o manual, porra, a quantidade de careca que tem no nosso meio também, é grande, viu? Pô, eu tinha que arrumar, tinha que arrumar Insider em uma, em uma, em alguma empresa de implante capilar, né, Brânia? É isso, essa manual é disso, é de tipo, um remédio, e aí vai crescer o bagulho, diz que funciona, vamos descobrir. Tá bom, esquece essa bobagem, pra gente, pra gente encerrar aqui, queria te dar um espaço aí, pra você deixar um recado pra galera, esse é o momento de deixar suas últimas palavras desse episódio. Pô galera, muito obrigado, primeiro João, obrigado aí pela participação aqui, cara, eu acompanho muito o teu conteúdo, putz, quando eu comecei nessa jornada lá atrás, putz, eu acompanhava já aqui, é, o Kubicast, muito conteúdo maneiro, inclusive eu lembro até hoje, de um podcast que você falou, sobre Kubernetes em ambiente monolítico, né, pra tu ver que ó, olha aí, faz tempo, tem tempo, mas assim, cara, muito obrigado aí pela participação, e galera, quem quiser aí, colar lá no canal, no YouTube, é, independente se vai ser aluno, DevOps Pro ou não, toda semana tem conteúdo lá no canal, pra ajudar você, a entender mais sobre esse mundo de cloud, de DevOps, e, brother, bateu às vezes o desânimo, com aquela sensação de que, cara, eu sou uma fraude, putz, eu não sei tanto assim, cara, todo mundo passa por isso, eu passo por isso, o João passa por isso, todo mundo, não conheço ninguém que não tenha essa sensação, às vezes, mas isso faz parte do aprendizado, quer dizer que você tá no caminho certo, manda ver, e cola lá no meu perfil, pra te ajudar aí, a evoluir cada vez mais. Muito bom, muito bom, ó, eu vou deixar os perfis do Fabrício, todos por aqui, site, links e etc, tá bom, porque, como ele disse, não é propaganda, tem conteúdo, toda hora, em todos os perfis, no Instagram, sempre tem, então, você deixa de ver uma dancinha, vê um Kubernetes, depois volta pras dancinhas, e tá tudo bem, tá bom, e tá tudo bem, a gente sabe, tá beleza, e, pra você ter ideia, de como tem conteúdo direto, hoje, nesse dia que a gente tá gravando aqui, a gente vai fazer uma live juntos, mas esse episódio aqui do Cubcast, vai sair bem longe, se você escutou até aqui, escreve lá, que dia que você tá ouvindo, a distância, pra live que a gente fez junto, que tá lá no YouTube, no canal do Fabrício, tá bom, esse episódio, como vocês sabem, é gravado, editado, e, infelizmente, eu não vivo disso, isso é bem nas horas vagas, que eu consigo colocar, eu espero que você goste, obrigado, pra você que ouviu até aqui, hoje foi um prazer falar com o Fabrício, e um prazer ainda melhor, eu acho que é a primeira vez, que alguém me diz isso, quando eu comecei com Kubernetes, eu já escutava o Cubcast, olha só, a gente tá na sexta temporada, eu nem acredito nisso, não imaginava nunca, que a gente ia chegar aqui, e vamos ver até onde a gente chega, obrigado Fabrício, pelo seu tempo, por ter compartilhado tudo isso, segue o Fabrício, continua por aqui, a gente se vê na próxima, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto